Alô amigos, eu sou Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto e no próximo domingo estamos no Galpão Nativo com o nosso amigo Elton Saldanha. Forrou notícia que o gaúcho lá da estância do paredão tinha um cavalo, tordilho negro, foi mal domado, ficou redomão é mais uma história que chega no dia Galpão Nativo, domingo, oito da manhã Oito da manhã